Ah, eu sou assim mesmo, não amo ninguém, eu não gosto de você, eu só quero Ah, eu sou assim mesmo, não amo ninguém, eu não gosto de você Eu não quero você, eu só vou se ilustir, vou gastar o seu dinheiro Até você valer seu filho da puta O borde joga sujo, desse jeito eu te engano, pra gastar o seu dinheiro Falou até que te amo, e pra escorregar, te mutou com a celular Vou no banheiro rapidinho, saia da beijinjal Caí no bolo, mas ele fica, já partiu com a minha família Descendo, subindo, sentando, sentando, sentando Canta pra ele agora Ah, eu sou assim mesmo, não amo ninguém, eu não gosto de você Ah É isso aí 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 É isso aí